Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor Posso falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver No céu a lua que um dia é de Deus Gosto de fechar os olhos, fugir do tempo, de me perder Posso até perder a hora, mas sei que já passou das seis Sei que não há no mundo quem possa te dizer Que não é tua a lua que eu te dei Pra brilhar por onde você for Me queira bem, lua bem, meu amor Que não há no mundo quem já passou Ah, 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 ah... Eu posso falar da tarde que cai E aos poucos deixa ver No céu a lua Que um dia eu te dê Pra brilhar por onde você for Me queira bem, turma bem, meu amor Turma bem, me queira bem, meu amor Tirar por onde você for